o trailer hoje fez os testes agora vou fazer um tour pelo trailer frigobar que é o fogão que é outro fogão cafeteira torradeira energia 220 12 volts tem 110 tomadinha 12 volts tem 12 volts aqui ó aqui atrás tem um gavetão é um gavetão e aqui temos a televisão o armário tem luz tem um ar condicionado e climatizador bagageiro aqui também bagunçado que costininha aqui é o colchão onde a gente dorme então por dentro ainda para acomodar duas pessoas e um neném tranquilo agora falta aqui ó outro bagageiro aqui ó então pinico sabugo caixa térmica por cima do lado de lá tem uma caixa d'água caixa d'água aí aqui ó torneira tem um tanque aqui uma pia para lavar roda magnésio aqui tem freio freio de mão rodinha escamboteável e o e o freio freio a caminhonete freio automático tem um bagageiro aqui em cima o step aqui em cima também tem um espaço para colocar umas placas aqui tem uma calha uma calha para não deixar vir água para cozinha tem outra calha para não deixar entrar água nas portas essa luminária 12 volts aquela luminária 220 e o resto é só beleza aí ó aí Henrique meu neto tá aí na obra de arte do vovô né meu filho aqui ó meu filho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí quem gostou do vídeo, inscreva no meu canal, deixe seu like. Abraço. Até o próximo vídeo.